E aí, tá gostando do Rap Total Podcast, né? Você vai gostar mais ainda do nosso novo canal, Rap Total Cortes. Já peço pra você ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link do novo canal e ir lá se inscrever. Porque os nossos cortes agora não serão mais feitos aqui nesse canal, beleza? Vão ser direcionados lá pro outro canal. Firmeza total? Bora, bora, cumpade! Rap Total Podcast! O Fleto, já tá quanto tempo lá em Sampa, mano? Ah, em Sampa eu tô tipo dois meses, mais ou menos, né? Dois meses? Mas já deu pra sacar, tipo assim, a gente sabe que periferia é periferia em qualquer lugar. Ah, louco, eu tô lá no Capão Redondo. Agora, existe algumas peculiaridades, assim, por exemplo, do Paraná pro Capão Redondo. A gente sabe que perifa é perifa, maluco. Mas e aí? O que você vê de diferente ali, mano? Mano, ali é tipo assim, ó, as quebradas que a gente vai, né? É, as casas é... é uma casa do lado da outra, sabe? Lá os caras fazem uns sombrados assim, mano, e aluga todos, sabe? É um em cima do outro, tem umas vierinhas pequenininhas. Nossa, é tudo tumultuado, velho. Muita gente. O lucro é muito grande, né? É, muita gente. Tipo assim, você vê a rua que eu vi de vocês, que sabe? A rua normal assim. Lá não tem rua assim. As ruas tudo pequenas, tudo tumultuado, as casas. Você anda na rua, é um monte de gente. E dia e noite. Você pode andar de madrugada, tá lotado as ruas, tá ligado? É, São Paulo é bem, mano, bagulho tenso. Bagulho assim que fora do normal mesmo, sabe? Em Londrina mesmo, é que nem aqui também, sabe? Não, lá é só... Lá pra você ter uma ideia também, os caras de São Paulo até dá risada, né? Deu falar isso, porque é fácil você reconhecer uma área nobre em São Paulo, é onde tem árvore, tá ligado? É mais arborizado, né? Não, é. Quando você vê árvore, é porque é a área nobre de São Paulo. As quebradas, nunca você vai ver árvore. Não tem árvore, cara. Bagulho louco, não tem árvore. É só barra, só barra muito. E, e, e... É estranho, né? Bagulho louco. Você notou isso, assim, naturalmente? Naturalmente, mano. Comecei a olhar, sabe? Aí, tipo assim, toda vez que eu chegava onde tinha árvore, aí alguém falava, né, perto de mim. Falei assim, é que a área é mais nobre já. Falei, ah, legal. Comecei a entender. Um dia eu falei isso brincando pro Brasa, sabe o Brasa? Aham. Tá ligado? Sabe o Brasa, né? É, falei pra ele, falei assim, o Brasa, parece que toda área, né, de... De São Paulo que tem árvore é a área nobre dele. Começou a dar risada. Falei, caralho, você deduziu, meu bagulho. É isso aí, falei, caralho. Muito louco, né, mano? Bagulho louco, né? São Paulo é bagulho louco, é metrópole, monstro mesmo. Só o Capão Redondo ali, diz que tem mais de um milhão, né, de pessoas, né, só ali. Capão Redondo, ele agrega Jardim Ângela, Campo Limpo, né? É, eu moro na Estrada de Itapecerica. Sabe a Estrada de Itapecerica lá que o Brau fala? Sim, sim. Na Estrada de Itapecerica. Parque Fernando é do lado ali também, né? Não ainda trombou o Brau lá, não? Nenhum dos Racionais ainda, não? Não, mas, assim, o Maurício vai lá em casa direto. Maurício detesta, vai dar um salve aí. E o Sam, o Big da Godoy, os caras tudo colam em casa, sabe? Fui gravar uma faixa com o Boykilla, que é sobrinho do Brau também, né, o Boykilla. Aí vai ter o Nog, do Costa Gold, vai ter uns caras. Daí eu gravei lá no Devasso. O Devasso tem um mano que grava vários caras também, entendeu? Lá foi uma satisfação conhecer o Devasso. O Devasso é um cara monstro também da produção da música, tipo o Mortão também, tá ligado? Tipo assim, né? Os caras que eu falo, caralho, esses caras aí são bomba caralho que faz, né, mano? Só, pode crer. O Mortão também, pra mim, é o melhor do Brasil. O Mortão, velho, entendeu, né? Pra mim.